E agora vamos falar de prevenção à gripe. A Secretaria de Saúde de Três Lagoas estuda a possibilidade de realizar um segundo dia de vacinação contra a influenza. Quem tem os detalhes é a Tati Simon. Três Lagoas recebeu nesta terça-feira a doação de 30 mil doses da vacina contra o vírus da gripe influenza. As doses foram enviadas pelo Instituto Butantan e já devem estar disponíveis em todas as unidades de saúde da cidade a partir da manhã de hoje. Todos os moradores com idade mínima de seis meses podem ser vacinados. E agora com mais 30 mil doses da vacina contra a gripe influenza, a Secretaria de Saúde estuda a viabilidade de realizar mais um dia de vacinação em massa no formato drive-thru em pontos estratégicos da cidade. Assim como ocorreu em junho, em três pontos, inclusive aqui na Central de Imunizações. Dados da pasta mostram que Três Lagoas vacinou apenas 29 mil e 200 pessoas contra a influenza, um número bem abaixo do esperado. Em 2020, foram mais de 80 mil três-lagoenses vacinados contra a gripe. Vale destacar que quem recebe a vacina da covid precisa aguardar pelo menos 15 dias para ser imunizado contra a influenza.